E aí, estaremos em São Paulo com a primeira amostra de humor no Ceará, comigo, Zé Modesto. As duas loiras se encontraram, aí uma disse pra outra, mulher, tu tá tão sumida, essa menina sabia não, passei 15 dias em coma, a outra falou, nossa, tá vendo, viajando, né? Aí a bichinha entrou no ônibus, chegou no trocador, ela disse, cobra, o trocador disse, víbora. A criança chegou pra mãe e disse, mãe, ela disse, o que é, meu filho? Ela disse, mãe, por que que a nossa família tem um problema que a pessoa morre de repente? Mãe? Eu, a Seste Raimundinha, olha, eu não vou mentir pra vocês, eu, minha filha, fui casada três vezes, meu primeiro marido morreu envenenado, mulher. O segundo, envenenado, e o terceiro, de porrada, porque não tomou o veneno. E aí, caber, caber, rocicléia! E aí, eu, lá, eu tinha o brega! Minha sogra me chamou pra ir pro banco, e a gente tava na fila do banco, aconteceu um assalto, quatro bandidos, fortemente armados, tudo mascarado. Aí a marca de um bandido caiu, pra quê? Esse homem ficou louco. Olha quem me reconheceu, eu vou matar. Quem me reconheceu, eu mato, eu mato, eu mato. Chegou pra coitada da caixa do banco, disse, cê me viu aqui, a caixa nervosa, zi, pá, matou a caixa. Virou pra mim com a revolta. Cê me viu aqui, eu digo, não, doutor ladrão, agora minha sogra viu, tá ligando pra polícia. Tenho eu, Augusto Bonequeiro. Tenho eu também, boneco fuleiragem. Fuleiragem, além de cearense, é o cava brasileiro que sabe de tudo que é bom nesse país, não é, fuleiragem? Qual é a melhor coisa do Brasil hoje em dia, mulher? Qual é a segunda melhor coisa do Brasil? Dinheiro. E a terceira, bicho de pé. Cê é doido, cara, porque é bicho de pé, de que adianta ter tudo isso e o bicho não tá de pé. Falou e disse. VIRGÍNIA DEL FUEGO Comigo, Ciro Santos. Não, Ciro, não. VIRGÍNIA DEL FUEGO Ai, que confusão. Você vai saber quando eu chegar aí. Me aguarde. Tietinha te ama, amor. A dar bastou pitaco lhe dá um lado com o seu pai e outro com a sua mãe. É, no Ceará tem piada de todo jeito. Principalmente do seu Lugo, daquele velho ignorante de Juazeiro do Norte. Pense no velho ignorante. Seu Lugo foi partir o limão, pegou um pingo no olho dele, a gente sardeu, pai. Também vai abrir agora. Também meloso. A melosa é a mulher casada com homem gordo. Homem que é muito gordo. A cara não diz assim, ó. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. A melosa é a mulher da menstruação atrasada. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Olha, vou só dar uma dica a vocês. Vocês não podem perder a comédia. No Ceará é assim. O melhor humor do mundo. Informações 011-3107-5774. Teatro Brigadeiro, dias 3, 4 e 5 de novembro, às 21 horas. Paga um e assista os sete shows. Vai perder um show desse? Tchau, 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 tchau.